Estou com Sandro Regis, 25555, e Josias Gomes, 1312, os candidatos que representam Poções. Alô galera, aqui quem fala é Bela da Lagoa da Pedra. Estamos fechados com Sandro Regis, Josias Gomes e a família 14. Estadual é Sandro Regis, 25555, e Federal é Josias Gomes, 1312, os candidatos que representam Poções.